Canal Pura dos Baile, solta a putaria, porra É putaria, tá ligado, mano? Aguenta o bagulho, o bagulho é baile forte, tá ligado? Baile de favela, bagulho é comunidade, não tem como parar, tá ligado? Esse é o DJ Macroni, se toca na putaria Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Calipta, 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 calipta Calipta, calipta, calipta aqui Mãe, munho, munho, mun Oh manigma! Só vi a tá putaria então vai, é brincuzinho Me darei do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Só vi a tá putaria então vai, é brincuzinho Me darei do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Ah 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 Se é 17 não morrer tu vai Bama 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 Rafael e a Mayara, piranha do bacanal Alessandra e a Dayana, piranha do bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e bocete, eu só salando Um dia o crime esquentou, ela vem sentando Pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde na praça e vê que a mulher erra Ela vem sentando pra pirar Esse é o DJ Magones, toca na putaria Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra DJ K Não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Vai aí porra Eu tenho bala, eu tenho Eu fiz minha coisa Eu tenho bala, eu tenho bala 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 Eu tenho bala, eu tenho bala